Boa tarde, Sr. Presidente, Vereador Guilherme Perriel, nesse momento. Cumprimento também todos os vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação, também aos amigos da imprensa e as pessoas que vêm nos prestigiar aqui, as pessoas que vêm nos prestigiar aqui na galeria desta casa. Eu gostaria de, antes de iniciar minhas falas, a minha fala aqui, cumprimentar todos os administradores pelo dia 9 de setembro, que foi aí, que é comemorado o Dia do Administrador. Estou aqui com um broche que nós recebemos do Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo. Então, parabéns a todos os administradores pelo seu dia. Vou falar que nós temos uma demanda no município de Bauru que diz respeito à questão animal, tão bem trabalhada aqui na Câmara Municipal, o vereador Júlio e outros vereadores também. Mas, para a minha contribuição, deixar o registro do que diz respeito à questão das castrações que sempre aconteceram nas clínicas na cidade de Bauru. E faço um apelo aqui à Prefeita Municipal e ao secretário do Meio Ambiente. Existe uma discussão para a criação de uma divisão dentro da SEMA, para tocar esse assunto. O castra móvel, ok, é complicado, o castra móvel é um pouquinho mais complexo. Mas não faz sentido aguardar a criação desta divisão para o próximo ano para dar andamento em um programa que já vinha acontecendo desde 2014, 2015. E tenho orgulho de falar que foi a briga deste vereador lá no passado que conseguiu, junto ainda, na época, o governo Rodrigo Agostinho, colocar recursos para essa finalidade. Então, não faz sentido aguardar a criação de uma divisão para tocar um assunto que já vinha sendo desenvolvido desde 2014. Então, com todo o respeito à Secretaria do Meio Ambiente, mas passa a impressão que esse assunto, causa animal, ainda está difícil de ser digerido no nosso município. E nós precisamos de pessoas que entendam da causa, pessoas que gostem da causa, para tocar esse assunto. Senão, vai ficar sempre empurrando com a barriga. E aí eu falo em todas as pastas. Eu falo na pasta da saúde, eu falo na Secretaria do Bem-Estar Social, eu falo também do meio ambiente. A impressão que dá é que, olha, quanto menos serviço chegar aqui para a gente, melhor. Vamos tocar nesse assunto, não. Então, por favor, gente, por favor, aquilo que já estava funcionando, não faz sentido criar empecilho, colocar obstáculo, falando que tem que criar uma divisão. Me honra com a parte, vereador Júlio. Muito obrigado, senhor vereador. Bom, senhor vereador, esse caso do Castramóvel, na verdade, virou uma novela na nossa cidade, infelizmente. Participamos de diversas reuniões, audiência pública, e aí, em conversa com a prefeita, Suelen, fui informado que o Castramóvel provavelmente teria retomada no próximo ano. Estamos, em nome da comissão, estou aguardando um parecer do Poder Executivo para saber, de fato, o que está impedindo essa retomada. Sabemos que a causa animal na nossa cidade, infelizmente, está um caos. Não é que está aparecendo, não. A situação realmente está um caos. E admiro muito e parabenizo as protetoras, as ONGs e as pessoas que amam os animais, que vêm lutando muito, resgatando animais sem condições, fazendo rifas, fazendo um monte de coisa para assumir um papel que é de dever do Poder Público. Muito obrigado. Vereador Júlio, e tem uma coisa que parece que ainda não entrou na cabeça de algumas pessoas. Não é só questão animal. Nós estamos com casos de leishmaniose em pessoas em Bauru, gente. Vocês têm noção do que é uma morte por leishmaniose? E os animais, quanto mais animal na rua, ele acaba sendo hospedeiro. Ele também não tem culpa. O problema é o mosquito palha que tem na nossa cidade. E o cachorro, agora ele está aparecendo em gato também, ele acaba sendo hospedeiro. Quanto mais animais soltos para a cidade, maior o número e a possibilidade de transmissão. É uma questão de saúde pública. Nós vamos esperar o quê? Nós vamos esperar ter uma pandemia, vamos dizer assim, ou uma disseminação maior disso na nossa cidade, para que se tome providências, que se entenda a necessidade da diminuição do número de animais abandonados nessa crise, vereador Meira. A população está com dificuldade até para comprar a sua cesta básica. E aí tem uma cachorrinha de estimação ali. Só que a hora que ela dá a cria, ela não consegue cuidar desses cachorros, coloca o cachorro para a rua, para revirar lixo. Isso daí é uma questão não só de causa animal, é uma questão de saúde pública. Precisamos chamar algum especialista para vir aqui, numa audiência pública, para explicar isso, para o município, para o governo entender que não é só uma questão de proteger, que já é nobre, proteger os animais. É questão de animal, sim. Mas para aqueles que falam, pô, com tanta coisa para fazer, tem que... Não, é uma questão de saúde pública também, me honra com a parte, vereador. É bem rápido, vereador. É o seguinte, parabéns pela sua fala e a do Júlio. O que eu gostaria de... Até eu fui procurar ali nas minhas anotações, e vou falar no momento certo. O superávit que nós vamos ter o ano que vem, e nós discutimos isso aqui na Lei Orçamentária Anual, o superávit do ano que vem é de R$ 94 milhões. Ou seja, a Prefeitura, este ano, ela tem R$ 18 milhões para investimento. O ano que vem, ela vai ter R$ 94 milhões. Daí que eu vejo a necessidade de nós pensarmos, aqui no município, em instituir aqui na Câmara Municipal, as emendas impositivas, participativas. Não impositivas porque o vereador quer, mas impositivas porque o vereador também tem direito de colaborar e indicar onde o orçamento deve ser distribuído. E a causa animal, como por exemplo, o uso do castramóvel, seria uma delas. Poxa, nós não vamos pegar R$ 40 milhões de R$ 94 milhões. Não, é pouco. Mas pelo menos o suficiente para atender essas demandas. É isso. Com certeza, vereador. Vai sobrar recurso, se você faz esse investimento na questão das castrações, vai sobrar recurso na saúde, porque está se gastando com outras questões. Está se gastando lá no CCZ, porque tem um número agora aparecendo da lei de leishmaniose. Está gastando com saúde humana. Quer dizer, é um investimento inteligente. Me honra com a parte. O senhor tem de parabéns em tocar de novo nesse assunto da castração. E o que é mais revoltante é que a SEMA tem verba empenhada no ano de 2020, 2021, nesse esquema com as clínicas particulares para fazer a castração. É R$ 80 e poucos mil reais, se eu não me engano, por ano. E está parado. E a coisa não está andando. Com verba empenhada quer dizer... Isso demonstra para mim uma vontade da SEMA em querer fazer a coisa acontecer. Uma pena tudo isso. É o que eu falei. Existe recurso empenhado. O programa já existe. Entendemos a necessidade, sim. A questão do castramóvel, que é uma coisa mais complexa. Ah, vamos criar uma divisão. Tudo bem. A gente concorda. Mas não dá. Nós estamos com o pessoal aqui da Frente da Defesa Animal, que veio nos procurar para trazer esse assunto. Vai, no intervalo aqui, entregar um documento para a comissão animal dessa casa. Um abaixo-assinado, pedindo algumas providências. E a gente sempre, como sempre, se coloca à disposição. Eu ia falar da questão da visita do nosso vice-governador. Como eu tenho um vídeo, vai ficar para as explicações pessoais. E eu vou pedir uma foto para a SEMA. Uma foto que diz respeito à SEMA. Vou pedir para a TV Brigado. Estou com o pessoal aí, a Cátia e o pessoal de uma cooperativa da cidade. O que aconteceu? A prefeitura rompeu com a ASCAM. Acreditou que não deveria seguir mais. Não quero entrar no mérito aqui. Só que o mês de julho e dez dias de agosto está em aberto para ser pago para a ASCAM. Para depois a ASCAM pagar para os catadores de reciclável. Moral da história. Olha, o processo fica circulando. Prefeitura, SEMA, jurídico, jurídico, prefeitura. Eu não sei qual é o problema que a prefeitura tem cascã, se é que tem algum problema. Mas eu vou deixar registrado aqui, pelo amor de Deus. Aquelas pessoas que trabalharam nos ecopontos da cidade de Bauru precisam receber. Como vai receber, eu espero que seja através de recurso repassado pela prefeitura. Então, fica o apelo aqui para que se olhe para essas pessoas que, além de ficar desempregadas, também ficaram sem receber o mês de julho e os dez dias do mês de agosto. Então, essas pessoas nos procuraram, já passei a informação para a prefeita, a prefeita já está sabendo, se comprometeu a agilizar a resolução desse problema. Mas nós estamos falando aí de quantos pais de famílias, mães de família que estão precisando desse dinheiro, que para a prefeitura é pouco, mas que para essas pessoas é muito. Então, fica aqui o apelo para que olhe com carinho para essas pessoas que, até esses dias, estavam atendendo a gente com todo carinho nos ecopontos da nossa cidade, que era um exemplo de administração, inclusive, os ecopontos da cidade, que recebia de final de semana, os recicláveis, enfim. Tem problema com as cães? Eu não quero entrar no mérito e eu acho que isso aí, quem tem que discutir, não somos nós. Mas, por favor, as pessoas que trabalharam precisam receber esse dinheiro. Está todo mundo numa situação muito desconfortável com essa crise e qualquer R$ 10, R$ 20, R$ 30, hoje para essas famílias faz falta. Obrigado, senhor presidente.